Normalmente a gente manda dinheiro pra minha avó, mas durante a pandemia eu percebi que ela não podia sair de casa e até que seria um pouco preocupante. E aí eu mesma decidi ir pelo aplicativo e pedir pra entregar pra ela, porque eu sabia que seria muito mais seguro. Eu já enviei bolo de aniversário, aquele queabo que ela gosta, com frango, queijinho, bolacha. Aqui na parte inicial do aplicativo, eu coloco o endereço aqui, vem pra mim todos os mercados próximos dela. Tem fruta, tem machimento, tem produto de limpeza. Eu vou aqui na opção do cartão, escolho o meu cartão de débito ou crédito que já tá cadastrado, faço aqui o pedido e o pagamento é online. Tô tentando enviar um pouco de amor.